Ah, esse cara tem me consumido A mim é tudo o que eu quis Com seus aninhos infantis Como os olhos de um bandido Ah, esse cara tem me consumido A mim é tudo o que eu quis Com seus aninhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida Porque quer E eu estou pra mim Der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada Ele some Ele é quem quer Eu morro bem E eu sou a tua Ele está na minha vida Ele está na minha vida Ele está na minha vida